O Banco Nacional de Angola comprou esta semana divisas ao Tesouro Nacional no montante de 550 milhões de dólares à taxa de 520 quanzas por dólar. Segundo o comunicado do Banco Central, esta operação visa garantir a manutenção do normal e regular funcionamento do mercado cambial. Em novembro, o BNA também realizou uma operação semelhante na ordem dos 100 milhões de dólares. O diretor executivo da Carrinho Indústria informou esta semana que três novas unidades fabris começam a ser construídas em 2022 no Complexo Industrial do Grupo, localizado na zona da Taca, a redor da cidade de Benguela. Segundo o gestor, a empresa prevê construir uma refinaria de açúcar, uma fábrica de glucose e uma fábrica de extração de soja, que estima estarem prontas em 2023. O responsável informou ainda que, neste momento, decorrem trabalhos de terraplanagem no complexo para a instalação destas fábricas, cujos equipamentos estão avaliados em 113 milhões de dólares. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O dólar apreciou para 565,401 e o euro depreciou para 639,188. O preço do petróleo Brent, que serve de referência para Angola, caía cerca de 1,11% esta manhã, com o barril a negociar nos 76 dólares, ainda refletindo a incerteza nos mercados. Ainda assim, apesar da semana marcada por oscilações, esta poderá ser uma semana de ganhos para o petróleo, uma vez que há agora menos receios em torno da variante Omicron e das consequências que poderá ter na procura por combustível. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 814,8 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,08%, fixando-se nos 56,1 dólares. Apesar de menor liquidez nas negociações de hoje, os setores do turismo e do retalho impulsionavam as bolsas, com valorizações ligeiras na ordem dos 0,28% e 0,19% respectivamente. Os ganhos tiveram a ser contrabalançados pelos setores dos produtos domésticos e o petróleo e gás, embora com quedas ligeiras. O Eurostock 600, índice de referência da Bolsa Europeia, esteve a subir cerca de 0,050% esta manhã para 483,25 pontos, numa sessão em que várias bolsas do continente estiveram encerradas ou com sessões mais curtas, nomeadamente na Alemanha, Holanda e Itália. Entre as bolsas, destaque para o índice francês CAC 40, que avançava 0,134%, e o inglês FTSE, que apreciava 0,362%, ao passo que, em Portugal, o índice PC-20 negociava em queda de 0,206%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. E aí Obrigado por assistir.